Fala galera, estou aqui no Colégio Bandeirantes para cumprir o desafio do Handball com o Carlos Alberto De Simone ex-jogador, comentarista e professor de Handball se você não viu o meu desafio é só você apertar aqui tá? aí você já aproveita também, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? vamos lá, será que eu vou conseguir cumprir esse desafio? vamos ver o Denis, o detalhe da cola que você que está em casa aí não deve saber, que é uma característica de quem joga Handball, que o Denis agora já sabe, fala aí Denis o que os caras fazem para durante o jogo não ter que sair, pegar a cola lá no banco de reservas e tudo mais e poder estar sempre com a mão cheia de cola para melhorar a preensão da bola no jogo eles colocam o esparadrapo no tênis e colocam essa cola no esparadrapo porque aí quando for defender, quando for jogar é só pegar assim, colocar na mão e pronto e vai para o jogo então você que está em casa repara no próximo Handball toda hora o Handball está fazendo assim no tênis passa a bola aqui e aí pega na bola por que isso? para a gente poder estar o tempo inteiro com a bola assim sem poder, sem cair da sua mão genial errou vou botar a cola agora vamos ver qual será a minha reação com a cola na mão pessoal, assim, a gente está aqui na bola que nós vamos usar agora para passar a cola e a partir de agora ele vai ver que é outra realidade tem um mundo sem cola e um mundo com a cola do Handball vem mais pertinho aqui para vocês verem o barulho que vai ficando na bola parece uma gosma, né? olha o barulho da bola aqui você vai ver agora que você não vai conseguir nem arremessar no gol então esse é o desafio abra a mão assim errou ele já deu 10 arremessos e ainda não fez o gol nós temos a noite ainda está cedo aqui uma hora ele vai acertar ah, não, não valeu não valeu, né? esse gol não valeu esse gol não valeu vamos fazer uma outra vez e você faz o gol cavali mesmo agora sim mas é mais difícil é muito mais difícil gruda mesmo agora se zap vocês escutarem o barulho da bola isso aqui é o barulho da cola e você aperta a bola não sai da mão e aqui no chão você vai ver ela rolando o barulho que ela faz rolando isso aí é isso aí ó, minha mão está cheia de cola outro detalhe jogador de handball nunca se cumprimenta assim que conta da cola então quando a gente vai se cumprimentar sempre a gente faz assim no jogo você pode reparar por causa da cola outro detalhe é isso aí epa, epa peraí mas o desafio ainda não acabou eu ainda tenho um outro desafio do handball a cumprir a de defender uma bola do decimone será que eu consegui? 20 minutos depois 6 horas depois 3 semanas depois 3 semanas depois muitos meses depois passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo vai ser impossível vai ser impossível vai ser impossível vai ser impossível ai caroço boa, boa, boa valeu, valeu desafio cumprido na defesa é isso aí foi só pegar um pouquinho de experiência já que defendeu no 7 metros então gente se inscreve no canal redes sociais beleza? então gente até o próximo vídeo tchau